Olá, boa noite. O tempo deve mudar amanhã aqui em Votoporanga. A previsão é de chuva o dia todo. E daí vale o alerta para eliminar tudo que possa deixar a água acumulada. É que tem aumentado os casos de dengue na região. Só Álvares Florencia ainda não tem epidemia da doença. E hoje vamos falar no TV O Jornal também. Número de microempreendedores cresce no Brasil. Ser MEI é uma das alternativas que moradores da região têm encontrado para a geração de renda. E ainda você vai ver o que aconteceu na sessão da Câmara de ontem. Seis projetos foram aprovados. O TV O Jornal está no ar. Vamos começar então falando de oportunidades do TV O Jornal de hoje. O número de microempreendedores individuais no Brasil já cresceu mais de 120% nos últimos 5 anos. Mas afinal, você sabe o que é MEI? Então vamos ver aqui na reportagem. Com seu próprio salão de beleza, o Dauri já aderiu ao programa e é MEI há alguns anos. Desde que se tornou microempreendedor individual, ele tem notado diversas vantagens. Depois que eu entrei como MEI, depois que eu tenho a minha empresa, a gente se torna realmente, como que eu diria, mais responsável, né? Tanto pela equipe quanto pela parte administrativa. E tudo funciona de uma outra maneira. O MEI na realidade abre para nós profissionais um campo administrativo, uma outra visão. Como MEI, ele percebe que seu trabalho ficou até mais organizado, que a empresa se tornou ainda mais responsável. A maioria dos cabeleireiros, talvez por um erro de início de escola, eles não sabem muito bem administrar uma empresa. Então o MEI, além de te facilitar em alguns programas do governo, você também consegue, tem obrigatoriamente, não é nem que você consegue, é que é obrigatoriamente, você tem que levar a tua empresa na ponta do lápis. Você não pode deixar de somar tudo aquilo que você, tudo que entra, tudo que sai, auxilia a gente no registro de funcionários, auxilia a gente em uma série de outras situações. Então o MEI realmente torna você um profissional reconhecido. O programa MEI completa neste ano 10 anos, desde sua criação. Ele foi lançado para incentivar a formalização de pequenos negócios. E a opção tem atraído cada vez mais adeptos. Nos últimos anos, houve um aumento da procura pelo programa. O número de microempreendedores individuais MEIs no país ultrapassou neste ano a marca de 8 milhões de cadastros, segundo dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal. Nos últimos cinco anos, o número de MEIs cresceu mais de 120%. Somente nos três primeiros meses do ano, o Brasil ganhou 379 mil novos microempreendedores individuais. Aqui em Votupuranga, ela é toda feita gratuitamente, em uma parceria com a prefeitura. Então eles ganham o quê? Eles pagam um imposto, eles pagam apenas três impostos, né? São taxas bem pequenininhas, incluindo o INSS. Então a primeira vantagem é essa. Eles já passam a ter a contribuição mensal do INSS, que conta para uma futura aposentadoria, conta para um auxílio doença, para um auxílio acidente de trabalho, né? Então são benefícios. Além de ter o CNPJ, poderem comprar com o seu CNPJ, conseguirem valores melhores em compras, poder vender. Aí a questão de vendas também. Vender tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Passa a poder vender para a prefeitura. E lembra do Dauri, que mostramos agora há pouco? Pois é, o ramo dele, de salão de beleza, é um dos que mais procuram o programa MEI, além de outros. Tanto cabeleireira, né, que é o feminino, quanto o salão de barbeiro masculino, que hoje o salão de barbeiro também teve uma reestruturação, né? Antigamente só tinha lá, era mais coisa simples. Hoje tem lá os meninos com aquelas barbeirias bonitas e tal. Então a gente está tendo uma procura muito grande, né? Então a gente tem salão de cabeleireiro e barbeiro, a gente tem comércio de vestuário em geral, pessoal que vende roupas, bijuterias, lingeries e obras de avenaria, que é o pessoal pedreiro, pintor. E para você que tem interesse, quer saber mais ou até tirar algumas dúvidas sobre o MEI, do dia 20 ao dia 24 de maio vai ser realizada a Semana do MEI. Então nós vamos ter palestras na área de finanças, de marketing, de planejamento, de jurídico, que fala sobre inadimplência, né, que é algo que eles sempre têm dúvida, né, sobre inadimplência. Então a gente vai ter assim, durante toda semana, Semana de Segunda a Sexta, e além disso a gente vai ter um jogo que chama Vivência Empresarial, isso é muito legal. Ele vai ser uma vez por dia, né, esse jogo, e como é que funciona? Nós vamos pegar cases de empresa, casos de empresa, e eles vão tentar resolver e ver o que faria se fossem eles na situação daquela empresa. Qualquer dúvida que você tiver, pode ligar no telefone 17 3405 9460. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores. Vários assuntos foram abordados na tribuna. A sessão foi marcada pela votação e aprovação de seis projetos de lei referentes à denominação de ruas, concessão de título de cidadão votoporanguense ao empresário Massens Salom e alteração e resolução da Câmara de Vereadores. Também teve a participação de alunos do Instituto Federal de Votoporanga, que levaram faixas e cartazes em protesto ao corte de recursos anunciados pelo governo federal aos institutos e universidades federais. O projeto sobre estruturação e organizacional da Prefeitura de Votoporanga foi retirado a pedido do prefeito João Dado. A reprise dessa sessão da Câmara você acompanha daqui a pouco, a partir das 7h15 da noite, logo depois do TVU Jornal. E ainda falando sobre política, ontem o vereador Heriket Winkel publicou nas redes sociais que uma decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que ele volte para a Câmara. Isso depois de um ano do mandato dele ter sido cassado pelos vereadores. O Departamento Jurídico da Câmara informou para a TV Unifev que a Casa de Leis ainda não recebeu nenhuma notificação e que a Câmara de Votoporanga poderá se manifestar oficialmente se houver então essa comunicação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esclareceu ainda que por ser uma decisão liminar, cabe recurso da Câmara Municipal. Se Heriket Winkel voltar para o Legislativo, vai ocupar a cadeira que hoje está com o suplente do partido, Antônio Alberto Casale. Nós vamos agora para o intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre a dengue. Por que Votoporanga vive a epidemia da doença e outras cidades da região também. Nós vamos trazer esses números aqui. E ainda tem a importância da prevenção do câncer de mama. Daqui a pouco a gente volta. A Electro emitiu um alerta para toda a população sobre queimadas próximas à rede elétrica que se tornam mais comuns nessa época do ano quando há pouca chuva e por isso baixa umidade do ar. A concessionária explicou que mesmo quando as chamas não atingem a rede, elas podem colocar em risco o fornecimento de energia, já que pode provocar curtos circuitos nas linhas de alta tensão. Por isso é importante evitar hábitos como queimar lixo doméstico. Também é importante não deixar restos de cortes de árvores, plantações ou pastagens acumuladas. E não jogar, por exemplo, pontas de cigarro acesas próximo a áreas como pastagem. Gesso isso que é um absurdo, né? E a boa notícia é que o clima já mudou um pouco hoje em toda a região. Fez calor, mas não foi igual aos últimos dias, né? E tudo indica que essa mudança deve trazer chuva aqui para nós e a consequente queda da temperatura. Nesse momento, de acordo com o portal Climatempo, faz 24 graus. Para amanhã a gente vai ter uma mínima menor que hoje, de 17, e a máxima, olha só, de 28, bem menor que os últimos dias, né? E tem previsão para o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. Então é bom se você vai trabalhar de moto, ir preparado, levar a capa, porque pode enfrentar a chuva para ir no horário do almoço e também no retorno. Em Rio Preto também a mínima de 18, máxima de 27 graus. Se você vai para lá, bom e preparado para enfrentar a chuva o dia todo. Assim como em Meridiano, onde vai fazer 27 graus. De acordo com o portal Climatempo. Atenção moradores de Simonsen. Quinta-feira vai ter o Eco Tudo em ação das 7 às 11 da manhã. A orientação é que os moradores aí de Simonsen coloquem então materiais na calçada já amanhã. As equipes vão recolher todo tipo de material, como lixos orgânicos e recicláveis, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, colchões, restos de madeiras, como tábuas e portas, eletrodomésticos, né? Além de entulhos, restos de jardinagem e galhos de podas das árvores. E esse tipo de ação é necessário para ajudar a combater a proliferação de animais peçonhentos e também do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Votuporanga tá com epidemia da dengue, por isso o alerta deve ser redobrado e não é só Votuporanga, como a gente vai ver aqui no quadro. Votuporanga, vamos começar por nossa cidade, né? Tá com 1.219 casos positivos, como a gente já falou e nós mostramos aqui no TV O Jornal, a cidade está em epidemia, foi decretado estado de emergência e a gente recebeu a informação que aqui em Votuporanga, a região sul é a que mais tem concentração de casos, em especial os bairros Matarazzo, Palmeiras, Santos Dumont e Sonho Meu. Isso de acordo com a prefeitura, ocorre desde janeiro. Depois nós temos Álvares Florenci, lá só tem 10 casos positivos, é a única cidade da nossa região que ainda não registrou epidemia da doença, mas os moradores por lá, claro, continuam em alerta. Paris tem apenas 17 casos positivos de dengue, mas já foi decretada epidemia por conta daquela proporção de moradores e quantidade de pessoas infectadas, né? Por fim, Valentim Gentil, que é a segunda cidade com mais casos de dengue, por lá até hoje 109 casos positivos, também está com epidemia e com ações para combater o crescimento desses casos, fica aí o alerta, tá bom? Vamos mudar de assunto agora? Porque sexta-feira nós passamos aqui no TV O Jornal uma reportagem que falou sobre a luta da Tatiana contra o câncer de mama. Ao mesmo tempo em que ela vive à espera do segundo filho e está tratando aí também o câncer, né? Nós estamos preparando uma reportagem sobre a importância da prevenção dessa doença que tem sido diagnosticada em muitas mulheres da nossa região. A enfermeira da saúde da mulher, Karen Fernanda Silva, destacou nessa entrevista dessa matéria que a gente está preparando a importância da mulher estar sempre em alerta aos sinais do corpo. Vamos conferir. É muito importante que as mulheres façam o autoexame, conheçam o corpo delas, porque qualquer coisa estranha elas busquem o atendimento de saúde, busquem o profissional de saúde para esse tipo de atendimento e que façam o exame de mamografia rotineiramente. É isso daí, né? Atualmente na rede pública de saúde aqui em Votoporanga, 260 mulheres estão sendo acompanhadas por terem apresentadas aí algumas alterações na mama. Qualquer dúvida, como a Karen já disse, você tem que procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, não deixa para ver depois o que pode ser tratado desde o início, tá bom? Por hoje é só, na nossa página no Facebook você encontra todas as notícias dessa e de outras edições do TV O Jornal. O endereço é facebook.com.br rádio e TV Unifev. Amanhã a gente está de volta. Até lá. A gente está de volta. A gente está de volta.